Oi, minha comadre, meu compadre, como que vocês estão nesta quinta-feira, né? Todo mundo já, né? Fazendo as suas malas, ó, partindo praia. Aqui em São Paulo, pelo menos aqui na minha cidade, é impressionante. Todo mundo vira peixe, corre pro mar. Vai fazer a passagem. Mas, comadre, depois do vídeo do tiozinho de ontem, aí, nossa, o tiozinho recebeu muitas informações das purguinhas, né? Lá no Instagram, se você também quer ser uma purguinha informante do tiozinho, é lá no Instagram. O Instagram do tiozinho é tiozinho.oficial. Como tem outros tiozinhos da vida, é muito fácil você achar. Você vai achar esse rostinho. É, mas na foto de perfil, vai estar o mesmo que tem aqui no YouTube, que é esse senhorzinho fumando cachimbo. Que é meu avô. Sei que não. É, aí, comadre, deu ruim. Deu ruim pra Fran, hein? Não foi legal o vídeo, não. Muita gente entrou pra ver por curiosidade. Pô, povo curioso, não é? Esse povo é curioso mesmo, não é? Mas deu ruim, viu, meu cunhado. Viu, minha comadre e meu compadre. Uma purguinha, assim, sabe? Com a segunda esposa do abe, lá da cidade de... Ai, já é o nome da cidade. Araguacema. Araguacema, lá de Tocantins. Porque o rapaz é de lá também, viu? Hum, comadre, comadre, comadre. Olha, é uma história... Ficar de cabelo em pé. É babado. Babado e confusão. Segundo a esposa. A segunda esposa. Porque a primeira é a Francisquinha. Ó, a Chiquinha. É a Francisquinha. Que é a mãe, acho que, dos dois filhos dele. Que passaram esse final de semana lá com ele. Né? Se não me engano. O nome dela é um nome também difícil. Diferente. O nome dela é... É o Simone. É dentista. É o Simone. Não vou falar sobre o nome, não. É o Simone. Então. É... Ela tinha um relacionamento com o abe. E foi pega de surpresa. É, comadre. Ela foi pega de surpresa. Com o vídeo da Fran. No casamento. É. Que enviaram pra ela. Ela nem sabia que a Fran existia. Aham. É, foi enviando. Tá? E ela ficou muito pé da vida. Quem que não vai ficar, né, comadre? Por quê? Ela não... O relacionamento dela com o abe estava já há três anos. E o Moab estava trabalhando numa cidade que se chamava Paraíso. Então ele ficava mais de semana lá. E final de semana com a Elcimora. Ok? Mas tem uma vida de casal. Né? Juntos. Praticamente. Né? E ela caiu de costa com o vídeo. Com o marido dela casando com a outra. Babado. Confusão e gritaria. Claro. Ela tomou satisfação. Ó, se eu grito pra lá. Grito pra cá. Vou te matar. Eu não sei o quê. Vai escutando, comadre. Ela ficou revoltada. Segunda porquinha. Viu? Não gostou não. Porque ela tinha uma. Não era casada. Mas ela estava. E o abe já estava divorciado da Francisquinha. Viu? Ai, 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 comadre. Na época, é, é, ele já estava divorciado da Francisquinha, né? Deu uma briga, uma discussão. Segundo a minha purguinha informática. Moab não é nada daquilo que ele vende lá. Nada. Nada daquilo. Pois todo mundo sabe que ele bebe e fuma. É. Tanto, minha comadre, que não... Acho que semana passada, foi o aniversário do seu Hamilton. Que a Fran vai para a fazenda do pai dela. E ele vai tomando uma coca, falando que está em dieta, isso e aquilo. A Fran solta. Uma. Tio Zenta comentou. Ah, o Moab deve beber aquilo que desse. Redondo. Ah. Só veio a confirmar. Ela falou assim. Ah, você tem que parar de beber essa coca e também outras bebidas. Dizem que o rapaz gosta de beber, viu? É. Que ele também fuma. Hum. Ai, 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 ai. Olha. Está parecendo aquele filme que o tiozinho já falou. Eu já vi esse filme. A El Simone, a esposa, lá, traída, fechada, né? A esposa, ela tem, parece que três filhos, já rapazinhos, adolescentes, já rapazinhos. Eles não gostavam do Moab, porque entre os atritos que tinha lá, parece que eles não gostavam muito do Moab por causa da bebê deida. É. O homem é chegado numa pitu. O homem gosta de beber, viu? Hum. Ultimamente, assim, quando estava quase lá, ele tinha dado um sumiço. Não se achava. Não lembro, não voltou para casa, não atendia telefone, não ligava, isso, aquilo. E é onde foi aquele vídeo bomba. Né? Conceio. Deu confusão e gritaria. Não precisa nem explicar, né? Minha comadre foi babado, segundo a porquinha. E é porque mandou muitos plintes, viu? Muita coisa. É. De hora, comadre. É. Minha comadre não foi falando, não. Ela foi mostrando e provando. É. Né? Ah. A conclusão que eu tenho, minha comadre e meu compadre, o Moab é o homem realmente que diz ser, na foto aí, que está, aí no, eu vou pegar daqui a pouco a foto, na foto que está aí na capa, tem a data de que ele está, que ele botou no seu perfil, ele abraçado com a esposa dele. A data em cima é 31 de agosto. Hum? Ui! 31 de agosto. A Fama não falou que começou a ter contato com ele em setembro? E 31 de agosto ele estava jurando juras de amor para a outra. Mas foi tão rápido assim, que amor, nossa, que paixão. Comadre, 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 compadre, compadre, tem coelho nessa toca. Quando o esmola demais, como o tiozinho já disse, o santo desconfia. Então, praticamente, ele estava assediando a Fran e estava jurando amor para a outra, estava com a outra ainda. Que bafão, minha comadre. Gente, será que a Fran não sabia disso mesmo? Será que ela foi tão, assim, ingênua, tão inocente assim? Eu dou o dom, né? De, como se fala assim, esqueci a palavra que é, mas... Tom de errar, né? Agora, será que ele está fazendo tudo isso para se adaptar ao perfil do que a família da Fran deseja? Que a Fran deseja um rapaz, como se diz, muito religioso, muito trabalhador, muito dedicado. Isso, e aqui, no tal, tal. Puxando até o saco da família da Fran. Porque, minha comadre, meu compadre, nesse último domingo agora, que eles lá bateram o porco, tudo mais aquilo, né? Quem já assistiu o vídeo da Fran, da Marta? Quem é que sempre faz as orações? Que é, assim, já é um... como se fala assim? É uma tradição de fazer. É o senhor Hamilton. É o senhor Hamilton que faz sempre as orações antes do café da manhã, do almoço. Não é ele? Quem é que entrou na frente correndo e fazendo? Moab. Eu achei tão... não é assim, hein? É o senhor Hamilton que faz, então. É o senhor Hamilton que faz. Aí, ele falou assim... Ah, e etc. Falou um monte de coisa. Aí, ele falou... Essa que Deus me deu, essa mulher linda, maravilhosa, espelho de Rolsa, não sei o que lá, que é a Fran. E é um dos meus sogros que estão aqui, que são pessoas maravilhosas aqui, visitando minha casa, depois do meu casamento. Lembrando que ele fez a mesma coisa Quando eles se casaram, teve um almoço lá. Lembra que ele também não deixou o senhor Hamilton dentro lá na frente? Por que ele quer dizer aquelas palavras? Ele quer impressionar quem? A senhor Hamilton e a mãe da Fran, né? Porque se ele não é religioso, segundo por mim, ele não é religioso, não. Ele não é evangélico. Diz que ele virou. Tá todo mundo lá na cidade assim, ó. Porque o homem não é o mesmo. Lá em paraíso e a cidade de Guaracerana, lá, não é o mesmo homem. Não é o mesmo. É outro. Mas eu não estou gostando do que eu estou vendo, minha comadre. Eu vou fazer até uma história de um filme muito parecido. Tem vários filmes assim, que se chama assim, Dormindo com o Inimigo. Eu vou fazer, tá? A resenha deste filme. Ah, é muito parecido. Muito. Ai, ai, comadre, comadre. Agora, o que você acha disso? Vindo essas coisas. Que todo mundo já começou a desconfiar dele. Ser muito, assim, prestativo. Muito atencioso. Isso, aquilo, não sei o que lá. De achar a casa dela sem ter endereço. Sem ter, sabe? Localização. De querer casar às pressas. De ele até o final de agosto. Ele está ainda com a outra. E já está sediando a Fran. Esse, esse Moab. Ele é ligeiro. Esperta, hein? Minha comadre. Um momentinho só que eu vou pegar as fotos para vocês verem. Comadre, repare bem aqui em cima. Aqui, ó. Aqui. Ó. 31 de agosto. Lá no AAB, né? Olha lá. Né? No AAB. Ai, galpão. Isso, né? 31 de agosto. Olha qual é a foto do perfil. Olha lá em cima. 31 de agosto. E ele aqui, cara. Esposas. A Fran disse que no vídeo era setembro. 31 de agosto. Então, dia primeiro era já setembro. Eu não lembro do vídeo que ela falou data de setembro. Mas que eles se casaram no final, no início de novembro. Então, ficou só dois meses. É isso? Um mês? Um mês. Porque setembro os caras se conheciam. Um mês de outubro só. Ah, tem caroço nesse angu. Tem sim. Gente, eu tô passada. Mas a Fran tava tão assim, apaixonada. Tão necessitada. Tão carente. Carente é saber. Ela devia estar mesmo, né? Porque ela... Mas... Ela não vai investigar nada do rapaz. Do homem que chegou assim, se debruçando. Depois que todo mundo fica falando que ele deu golpe. Deu golpe no baú. Que ele ganhou na loteria. Aí depois que essas coisas que vai chegando. Aí você vai começando assim... Olha, que Deus. Que eu esteja errado, tá? Mas de provas a gente vai fazer o quê? Não tem mais o que falar, né? Tá tendo provas. Que mais que isso? Comadre, comenta o que você acha. A Fran foi ingênua? Ou ela tá na par de tudo? O Moab realmente é o que é? Ele aparenta ser o que é? Porque ela já... Né? Deu um adiante. Que ele... Ah, ele deve ser Coca-Cola. Mas não tem pra ele beber essa Coca-Cola e outras bebidas. Que lá... Que lá... Né? Segundo a porquinha informante. Lá, parente, né? Da esposa dele. Disse que ele... Bebia... Uma pitua, uma lura que desce gelado. Mava. E agora depois disso. O perfil dele. Ele solta de atento em tempo com a mulher. Com a esposa. E tá com a... Ser Diana Fran. Não tô entendendo. Eu não entendi. Olha. Que Deus abençoe a Fran. Abençoe ela. Proteger ela com todos os males que realmente. Se tiver alguma má intenção aí. Né? Porque ninguém pode desejar o mal do outro, né? Mas... Sei lá. O que eu posso falar, tá? Curtam o canal. Dê aquele like gostoso. Compartilhe na sua rede social. O vídeo do tiozinho. Mais tarde o tiozinho volta com mais, tá bom? Mua!